Eu falo galera, é um Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano, e hoje Midas do Ferro Velho pra vocês, 13º episódio. Se você não conhece nenhum dos Midas, caiu de paraquedas neste vídeo, peço a você, mano, que entre no izinho aqui agora aí, maratone, pra você entender o que que tá acontecendo na nossa série de Midas do Ferro Velho. Antes da gente começar, mano, gostaria, por gentileza e delicadeza da sua parte, se não for incômodo, tá ligado, você me ajudar a gente chegar a 800 mil seguidores. Como assim, Mike? Eu só tenho um telefone só, mas sua mãe tem um telefone, seu pai tem um telefone, sua namorada tem um telefone, seu irmão tem um telefone. Então faz o seguinte, mano, vamos converter essa galera toda pra área de carro, pega o telefone de todo mundo e se inscreve, mano, vamos tentar aí chegar a 800 mil esse mês, esse mês é meu aniversário, velho, vamos tentar chegar a 800 mil, faltam 19 mil seguidores. Esse vídeo bate 10 mil, se cada um em se inscrever duas pessoas, a gente chegar a 20 mil. Aí, ó, fácil! Fácil! Então dá essa moral pra nós, hein, mano? Conto com você, beleza? Manos, nós estamos aqui no nosso Midas do Ferro Velho, lindamente, tá ligado? E nós temos aqui um Supra que está, é, esse Supra, pra quem não sabe, é um Supra meio shinglag, tá ligado? É um Chinatown meio overpower, tá ligado? Mas eu acho que a gente vai conseguir um bom preço nele, show de bola. Então, o que que eu vou fazer? Esse aqui é um Hot Red, um Hot Rod. Eu não sei, mano, a diferença ao certo de um para o outro, porque não é minha alçada. Minha alçada é rebaixar, botar rodão e motor, tá ligado? Mas a gente vai fazer alguma coisa bem maneira com ele. Então já deixa seu joinha pra dar moral aí e vamos que vamos. O negócio é o seguinte, já vamos colocar ele ali no lava jato, tá ligado? E vamos ver como é que esse carro vai ficar. A minha ideia pra esse carro é o seguinte, é, colocar um motor aqui V8, com blowerzão pra fora, tá ligado? Vou deixar ele bem agressivo mesmo, porque já que o cofre do motor dele é solto, que tem, é um motor da hora, né, mano? Um motor zica do Pantanal Mato Grossense. Então vamos que vamos. Ó, já damos aquela lavadinha, vamos mexer também no interior. Eu não sei, mano, se esse carro tem algumas coisas a mais, se vai agregar algum valor e tal. Tomara que esse carro seja caro, mano. Porque se for carro, se for carro, não, carro eu sei que ele já é. Agora se for caro, aí a coisa vai ficar boa, tá ligado? Vamos arrancar esses pneus aqui, fazer já uma parte de, essa parte aqui de solda, né? Mexer aqui, consertar 1.300. Só por consertar 1.300, eu já acho que a gente vai conseguir um bom valor nele, né? Esse carro tem mercado, não tem, rapaziada? Eu sei que tem, eu já vi um desse na vida real, já vi um desse na vida real e, assim, é difícil a gente ver. Mas quando vê, né, a gente fica feliz. Vamos que vamos aqui. Dá aquela futricada. Ó, temos disco de freio aqui na frente. E a traseira, o pneu da traseira é bem mais largo, né, rapaziada? Olha que beleza. Vai dar pra deixar esse carro bacaninha, mano. Eu acho que a gente vai deixar ele com a cara da Microsoft Customs. Eita! A traseira tem sapatas de freio, mano. Será que se eu botar um motorzão ali com blower pra fora de uns mil cavalos, vai segurar essa sapata de freio? Ó, mano, colocar um V8 aqui, blower, de uns mil cavalos, eu acho que na primeira acelerada esse carro virou um sorvete de morango, tá ligado? Não sei, mano, o que vocês acham? Ele vai fazer assim, entortar todo. Ou não, a gente dá uma reforçada no chassi e vê o que pega. Geralmente, o Rot-Rot tem uns motores mais potentes, não tem? Deixa aí nos comentários, você que sabe. Vamos dar uma mexida aqui, mano. Vou desmontar tudo isso aqui e vamos ver o que dá, né, mano? Partiu. Partiu. E aí, galera, já arranquei tudo que tinha que arrancar aqui, meu parceiro. Daquele modelo, vamos tentar aqui abaixar ele e arrancar também a parte das carenagens que eu tô vendo aqui que esse farol tá meio sujo, tá ligado? Tá meio sujo, não. Ele tá pod, mesmo. Ele tá pod, você. Ó, vamos dar uma mexida aqui, tirar essa porta, esses vidros aqui também, ó. Que é muito importante. Ó, retrovisores. Mano, essa carcaça aqui eu acho que melhora, vai ficar bom, hein? Ó, pra você ver os banquinhos, tudo. Ah, rapaz, tudo banquinho recaro. Vamos lá, vamos restaurar essas peças, mano. E... Será que esse carro vai valer algum dinheiro, mano? Tomara, hein? A gente faz um motosão pra eles, Ica, do Pantanal Matogrossense. Acho que vai dar muita coisa certa. Ou não, né? Eu não sei, mano. Pode ser que sim, pode ser que não. Tô esperançoso. Eu, assim... Se eu não me engano, isso é o 13º episódio. E a gente não saiu dos 100 mil até agora, tá ligado? Apesar que nós temos um Fusca ali, que a gente não vendeu ainda. O Fuscão tá ali pesado, lindamente, ganhando uns copos arrancadão tudo. E... Nós vamos ver o que ele faz. Beleza, rapaziada. A gente já mexeu aqui com tudo. Tá tudo no jeito, tudo no esquema. Vamos colocar essa suspensão, porque nós temos ainda um Supra Shigling pra montar. E temos muita coisa pra fazer, hein, meu parceiro? Vamos colocar isso aqui funcional. Bora! Tchau, tchau. 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 Entendeu? E desempenho do veículo, para que ninguém morra, eu coloquei ali uns discos de freio de cerâmica, tá ligado? Então, tomara que melhorem, porque a traseira ser de sapata de freio, eu achei isso meio vacalhado. E eu não consigo mudar ali, porque se eu pudesse mudar, eu mudaria, tá ligado? Então, sim, mas tá valendo. Vamos colocar aqui a parte da suspensão, deixar toda chique no último. Aí, toma ali, receba. Bacana. Vamos colocar do outro lado, aqui também. Fazer as naves parcial, né parceiro? Eu não botei bieleta do lado de cá não, ainda bem, né mano? Aí, ó. Para quem não conhece o canal do Di, gente, ele mexeu no carro dele, ele tem um I-30, né? E o I-30 dele estava com problema justamente nessas bieletas aqui, ó. Aí ele teve que trocar, porque a direção dele virava e fazia... Tá ligado? É, o canal é cultura, mano. Se você não conhece o canal do Di, também vai estar aqui na descrição. Dá moral para ele lá e se inscreve, beleza? Vamos que vamos então, rapaziada. Daquele modelo, o trem está funcional agora. Está bonito. Está aceitável. Não vou mostrar valores para vocês, vamos mostrar o valor sempre, né? Daquele jeito. E eu quero ver quais são os motores que cabem nesse carro. Cabem aqui, ó. É esse aqui mesmo que eu vou colocar, ó. É esse palavrão todo que você está vendo aqui, ó. V8, dois carbo, OHV, supercharger, palavrão, bolinha, bolinha. É esse aqui mesmo que você está vendo. Ele já... Ele original, ele já conta com 439 cavalinhos. E eu vou colocar ele em Wires on Stone, né? Você está ligado? É, meu parceiro. É, meu parceiro. Imagina, mano. Eu peguei esse carro e botou um motor elétrico, ó. Eita, não vai prestar não, hein? Vai prestar não. Aqui, mano, mas não sai com motor elétrico não. Muito difícil. Nossa, olha os V2 aqui. Eu vou fazer um projeto de V12 ainda, mano. Relaxa, tá? Vou só meter um V8 aqui. Porque um V8 é... Ô, mano. Minha profissão é mexer com V8. É, quando eu não faço, os meninos até assustam. É V8, parceiro. Nossa, se liga nesse V8 aqui. Isso é um V8 Jaguar, hein? Olha, 550 cavalos. Tem vários motores novos depois das últimas atualizações, mano. Que eu não vi, tá ligado? Então, sim. A gente pode montar motores novos aí futuramente pra vocês. Mas esse aqui vai ser o V8 dessa caranga. Beleza? Vamos que vamos, então. Vamos começar. É bom demais montar motor do zero. Porque aí, você não precisa restaurar. É só comprar as peças novas. Zero KM 123. Aqui, ó. Blocão de motor. 2.500. Meu Deus. 2.500 um bloco. Se fosse naquela época lá que nós estávamos falidas as pernas... Ia ser um trabalho, meu parceiro. Aí, ó. Agora que nós compro os pistãozão da alegria. Aqui, ó. Esses. Isso, papai. Mano, eu vou fazer uma parada nesse motor. Todas essas peças tunings, eu vou tentar aumentar os tunings dela. Será que vai dar bom? Eu acho que eu conheço todas essas peças desse motor aqui. Jogo de segmentos. Deixa eu só comprar uns anel de segmento aqui. Isso, pra 8. Ó. Eu conheço esse motor de cois salteado. Então, vamos lá. Filtro de combustível. Alternador. Bomba de direção hidráulica. Esse bagulhinho que eu esqueci o nome. É, bomba de ignição. Isso. Vou comprar uma bomba de ignição. Vou comprar aqui alternador. Isso aqui tudo é tuning, tá? Então, aqui, ó. Vou comprar todas as peças tunings. É, o que mais que dá pra comprar? Vela. Vou comprar vela também. Essa vela aqui. Vou comprar 8 velas dessa. Olha a loucura que eu vou fazer nesse jogo. É, eu não sei se é com bobina de ignição. Não. É cabos. É cabo? Pera aí. Poxa, mano. Só porque eu falei que eu conheço o motor de caba-rabo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que pela fotinha ali do motor eu consigo saber. Ah, tá. São cabos de vela, distribuidor, blauer. Tá, beleza. Vamos lá, então. Eu preciso comprar um cabeçote também. Eu vou fazer o seguinte. Essas peças que eu já comprei. Vou comprar o cabo aqui. Nossa senhora. Tem 500 cabos aqui, viado. Você tá maluco? Agora é saber qual que é. É o V8. O HVF. V8 2 carb. V8 2 carb. O HV. Nossa senhora. Tem bloco. Nossa. Aqui, meu parceiro. Aqui, ó. D. Eu acho que é esse aqui. Não é esse, é esse. Se não é esse, é esse. Tá, mano. Vocês vão entender a minha proposta agora. Olha só. Eu vou entrar aqui e eu vou deixar todas as peças tunings. Todas as peças tunings. Mais, mais. Tá ligado? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Filtro. Temos dois cabeçotes aqui que eu não sei se esses cabeçotes eu vou usar. Aqui, ó. Os pistão. Nossa, eu acho isso tudo gostoso, mano. Vamos ver se a gente vai dar conta. Fazer um motor especial para aquele carro. Beleza. Vou colocar aqui. Ó. O segmento. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho. Vou comprar dois blocos desse. Já coloca aqui também todas as peças que eu já comprei. Tá ligado? Eu tô montando um motor diferenciado, gente. Então, assim, vocês vão ter mais ou menos uma pegada do que eu tô querendo fazer. Ó. Comand de válvula também tem aqui. Vamos colocar os cabeçotes. Beleza. Cabeçotes colocados. Ué. Peraí, peraí, peraí. Vou ter que tirar esses cabeçotes. Eu não mexi neles. Peraí, pô. É costume, viu, gente. É costume. De só comprar a peça Tune e colocar aqui, entendeu? Bacana. Vamos lá. Colocar o cabeçote. Ó. Comand de válvula. Cabeçote. Nossa, o cabeçote vai pra 10, mano. E esse? Nossa senhora, esse carro vai ficar violento, viu, mano. Vai ficar numa violência. Eu acho que eu nunca montei um motor assim. Todo três estrelas. Não é todo, né? Vocês entenderam. É mais as partes Tune. Aquelas que dão funagem, né? Aí. Deixa eu botar três estrelas numa peça que não é tão lindo. Não aumenta nada. Ou 11.7 cada uma. Esse tá maluco. Beleza. Vou comprar aqui o coletor de admissão. Vou colocar o comando de válvula aqui, mano. Nem coloquei. Aí. Já tem tampa distribuidor aqui também que funciona. Cadê? Isso. Vou botar aqui distribuidor. Já aparece um monte de coisa. Aqui, ó. Tampa distribuidor. Agora eu preciso do rotor. O rotor do distribuidor. E preciso da tampa. Não sei se a tampa tem aqui. Tem. É... Ferrou. Eu não sei qual que é. Essa daqui, ó. Beleza. Vamos pegar tudo. A gente pegou agora. E dá uma chunada. Isso. Aqui, ó. Cabeçote. Ó. Cabeçote no coletor de admissão. Distribuidor. Rotor do distribuidor. E a tampa do distribuidor. Agora você vai ver o negócio voar, meu parceiro. Tô gastando um dinheiro aqui que eu não tinha. Mas o V8 vai ficar indecente. Beleza. E agora tem um blowerzão. Super charge. Oh, lasqueira, velho. Isso aqui é peça de categoria. Toma. E aí, bateu doce. Eu preciso colocar... Esqueci qual que é o corpo da borboleta ali, mano. Eu não sei qual que é. Eu acho que é esse aqui, ó. É dois desse aqui. Tenho quase certeza. Se não for, nós gastamos dinheiro. Mas eu tenho quase certeza que é aquele... É muito sano, né, mano? De mecânica. Aí a coisa fica séria. Aí, ó. Nossa senhora. O bicho vai ficar indecente all the night. Vamos, mano. Aí. Dá uma parafusada na criança aqui. Pra não voar, tá ligado? Ah, eu comprei o errado. Sabia, cara. É o quadrigete, mano. Tá valendo, vai. Tá valendo. Acontece, mano. Nas melhores famílias. Comprar peça errada. Quem nunca? Que mecânico que nunca fez isso? Ah. Toda vez acontece, parceiro. Só que aí tem como trocar, né? Aqui não tem como trocar, não. Aqui não tem loja de devolução. Não tem reclame aqui. Não tem um saque. Aqui o pau quebra, meu amor. Piscite. Aí, ó. Fica com a peça e tamo junto. Aí, parceiro. Nossa senhora. Tá ficando a coisinha mais lindinha do papai. Olha que coisa linda. Olha, senhora. Beleza. Vamos comprar aqui agora as tomadas de filtro. As tomadas de filtro tem potência, parceiro. Tem potência. Vamos lá. Tomadinha de filtro. Já vai pra sete. Lasqueira. Mano, esse motor vai ficar esquisito. Eu acho que esse carro aqui vai ficar melhor que o fuscão de arrancada, hein, mano. Eu acho. Só acho. Assim, tá ligado? Bem na achada mesmo. Deixa eu ver. Essa tomada não tem aqui. Essa tomada é só pra visual. Tomada de ar. Isso. Se liga como é que tá ficando a criancinha. Receba teu doce. Aí, ó. Vamos comprar aqui agora uns coletorzão. Dois coletor desse aqui. Já vamos dar uma futricada na criança também. Bora. Deu um porcentinho cada intake daquele. Cada intake, mano. Tá valendo. O coletorzinho deu um pouquinho, mas tá valendo. Tá bom, tá bom. Tá ruim não. Aê. Aê, toma. Aê, papai. Vou botar as velinhas aqui também. Né? Pra bater parabéns. É, ó. Essas aqui. Vai bater parabéns, hein, parceiro. É, tem três estrelas, ó. Aí, ó. Um intake do lado de cá três estrelas também. Bacané, irmão. Vou comprar umas varetas aqui. Oito vezes oito dá quanta, amor? Dezesseis, né? Uhum. Aqui é? É, eu vou comprar dezesseis varetas, porque são duas pra cada válvula. E aí, meu parceiro? A eco-soft também é cultura. A eco-soft da vareta. A eco-soft da vareta. Ah, lembrei da... Daquele... Daquela episódio que a gente viu ontem. Mano, pera aí que agora essa parte é chata. Pera aí, rapidão. Tem que comprar aqui dezesseis balancinhos. Meu Deus do céu, mano. Ó, já acabei. Vou comprar as tampinhas de válvula. Isso, parceiro. Agora vai ficar top. Top. Beleza. Tem que comprar isso aqui. Isso aqui a gente compra na loja Tune. Cabo de vela. É essa daqui, tá vendo? O meu medo era de ter comprado errado, porque hoje em dia tem tanto V8 aqui nesse jogo. Antigamente, mano, eram três tipos de V8 só. Aí foi... Foi deixando mais violento ainda o bagulho aí, ó. Graças a Deus, hoje a gente tem um jogo mais completo ainda. Beleza. E a Playway, né? Que a Playway é top demais da prova. O cara manda mesmo, filho. Sem dó. Sem piedade. Aí, ó. Ó, parceiro. A coisa tá ficando indecente. E aí, galera. Tá ficando legal, não tá? Deixa aí nos comentários. Vocês gostaram de eu... Deu fazendo as explicações aqui do motor, em vez de só passar direto. Mas é porque esse aqui foi um especial, né, mano? Que eu falei assim, vou fazer ele todo três estrelas. A parte Tune e coisa e tal, né? E balagudango-dango. E eu acho que ficou legal. Deixa eu apagar toda essa minha lista de reprodução. Hoje em dia, mano, o carro mecânico 2021 ainda é mais fácil que o 2018. Porque o 2021, você consegue aqui, clica um botãozinho só, você coloca na lista e compra a peça, né? Aqui, ó. Eu venho cá e não preciso ficar lembrando o nome. Lá no 2018, você conseguia fazer a lista também. Mas você tinha que digitar o nome, sabe? Então, era bem mais complexo. Mas você aprendia o nome de todos os motores. Todas as peças, tudo, mano. Tá ligado? Você olhava e falava, não, aquilo ali é uma bomba de água. Entendeu? Você aprende com o carro mecânico. Então, é muito da hora. O 2021 ficou mais assim, mais tranquilo. E eu tô no modo hardcore. E mesmo no modo hardcore, você consegue comprar as peças assim. Deixa mais rápido, né? Porque antigamente, eu fazia vídeos no outro, a cada dois vídeos. A cada dois vídeos, saia um carro. Tá ligado? Com isso daqui agora, sai mais rápido. Então, você que quer aprender mecânica na parte teórica, eu aconselho jogar o 2018. E aí, o bagueta. É frenete. Você vai aprender o nome das peças tudo. Sem tirar e nem pôr. Vamos lá. Capa de biela. Vamos colocar aqui, ó. Oito. Vamos colocar aqui. Mais quatro. Desta. Ah, lasqueira. Receba. Eu falei do 2018. Se você quer ver como é que é o 2018, tem uma playlist aí, mano, que vai estar aparecendo ali em cima. vou botar a senhora só para trabalhar lá um pouquinho. Você pega aí a playlist do 2018, mano, e vai pegando para você assistir, para você ver como que era complexo. Não pega os começos, não. Porque o começo eu passei muita vergonha. Não, pega o comecinho. Pega o começo, não. Pega o começo, não. O começo eu passei muita vergonha, tá ligado? Eu nem sabia que tinha pistão, mano, na pinça de freio, tá ligado? Ó. Nem sabia que existia pistão na pinça de freio. Eu aprendi no carro mecânico. Não sabia. Sério. Então, sim. É pesado, meu parceiro. Vamos que vamos. Ó. Bacana. Correia de acessórios. Boa. Tem mais uma correia aqui. Eu já estou montando o motor agora de lado, porque eu sou o bichão mesmo, doido. É, ó. Tem uma LCD. Pera aí que eu vou contratar as embreagens aqui. Isso. Essa. Essa. E essa. Rolando de motor, plato. Platô, né? Platô de pressão. Platô de pressão. E o disco de freio. Tem muita gente que chama isso aqui de prato. Mas é platô. Platô de pressão. Vou pegar aqui agora o rolamento da embreagem. Vamos encaixar na caixa de marcha. E agora uma hélice. Ventiladorzinho, né? Portátil. Radiador. Isso. Aê, papai. Receba teu doce aí. Olha o tamanho da criança. V8 complet... Completiz. Completiz. Mano, tentei gastar um inglês aqui. Ô, entrei na aula de inglês hoje. Vou começar a aprender inglês. Vai ficar certo direito. A gente vai. Microsoft também é cultura, parceiro. Mano, nós gastamos uma nota, hein? 85 mil nós temos ali agora. Eu estou vendo esse dinheiro só descer em vez de subir. Colocamos o motor da criança, meu parceiro. Me respeita, bato. Aí, ó. Tá vendo? Quem duvidou? Jamais, né? Aí. Ó. Vamos mexer na parte de baixo agora. Pra eu já finalizar essa parte de baixo. Precisamos de uma caixa de marcha. Vou pegar aqui a caixa de marcha proparoxítona. Aquela tops. Vou mexer nela também, né? Vou lá mexer. Vou lá mexer. Antes de eu levar ela, eu já vou levar aqui também, ó. O daqui, o abafador intermediário e o traseiro. Já levo tudo de uma vez. E aí, ó. Tudo dianteiro do coletor. Ah, mano. Tanto de sacanagem. Qual que é o nome desse daqui? Por que tem duas marcas diferentes? Vou comprar mais cara. Sou rica! Receba! Aí, ó. Vou comprar mais cara, meu parceiro. Peraí, ó. Daquele jeito. Pesadão. Um, dois, três. Vamos dar lá uma tonada nessa criança. Nossa senhora. É aqui mesmo. Aqui, ó. Caixa de marcha. Mano. E se eu botar a unidade de controle, aquela stage 3 de 10 mil, esse carro vai voar, viado. Mas vai andar com força. Eu acho que esse carro aqui vai... Eu tô preparando o carro só pro Copa Arrancadão, parece. É, ó, mano. Eu vou levar esse aqui lá no Copa Arrancadão também. Vou ver de qual é que é dele. Oh, não tenho. Não tenho. Sou pobre. Foi mal, mano. Vou pegar um motor de arranque aqui. Mano, motor de arranque elétrico. Nós vi um cara esses dias, mano, mexendo no motor de arranque de moto. Que eu ri da barriga do E, viado. Nada no sensório. Nossa. Cara louco. Tá falando aqui. Tubo dianteiro do coletor de escape. Eu acabei de comprar dois, mano. Esse tubo de coletor tá bugado. Tubo de coletor. Tem um monte de escape. Eu acho que é esse, hein. Deixa eu ver. Não é esse. Pô, mano. Vou ter que comprar um por um. Pra saber qual que é. Tá de sacanagem. Não é esse também, não. Eu tô achando que é esse aqui, ó. Ou é esse, ou é o mais baratinho. Deixa eu tentar ver se é o mais baratinho. É o mais baratinho. Mano, eu não vou turnar esse trem aqui, não. Porque eu nem sei. Vou deixar esses dois aí sem turnar. Isso. Eu acho que esse carro aqui vai ganhar uns compa-rancadão tudo. Porque é leve. Vou comprar um cardan aqui. Beleza. Colocar uma bateria aqui. Muito importante. Eu nem tenho bateria, mano. O carro veio sem bateria, veio sem nada. Isso. Foi só que a razão de viver. Colocar a caixa de fusível aqui já de uma vez. Eita. Vou ter que passar pela caixa de fusível por baixo. Por cima, quer dizer. Falei que eu tinha que passar por cima, por baixo. Sei lá por onde que eu passei. Mas eu passei. Você viu, né? Três dessa daqui. Beleza, mano. Caixa de fusível também completite. Completite. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Tenho que colocar um radiador. Colocar um reservatório. Beleza. Radiador, reservatório. O carro. Acha agora, mano. Que é só meter visual, motor e pau dentro. Não, motor não. É pneu. Deixa eu limpar a parte de dentro. Amém. É, rapaziada. Já mexemos aqui em tudo. Vamos levar aqui a parte de limpeza. Tem gente que fica olhando muito o que é esse estado aqui, gente. Estrutura, interior, partes. Eu gosto de deixar o carro assim, ao meu ver, tá ligado? Ao gostei do ao meu ver, ele fica. Entendeu? Aqui, ó. Apesar que... Ó, pra você ver que bonitinho. É Hot Rod, mano. Ah lá, tá escrito Hot Rod ali, ó. Maneirão. Maneirão. Bacana. Vamos, então, para as rodas. Temos que colocar... Temos que... Eu já vou fazer alguns ajustes, né? Pneu é 285. Bacana. 65, 16. Eu já vou mexer nisso aqui. Eu já vou colocar 18. Vou botar 55. Beleza. 55. Na frente, é 165. 165. 65. Eu vou botar 55 também. Vou botar 18. Vai ser duas rodas, 18. Beleza. Deixa eu acompanhar. Eu sei que todas as vezes eu pego as mesmas rodas. Mas é porque a roda é a bonita pra carro assim, mano. Tá ligado? Então, vou pegar a retro 4, aro 18. E vamos ver do que que ela vai sair. Como esse carro vai ser parrancada, vão ser dois pneus Dominator. Dois pneus Dominator 18. 18, 285. 285. Perfil 55. Meu Deus. 4 mil de pneu. Beleza. Vou colocar agora mais dois. 18, 18, 165. 165. Perfil. Vou botar perfil 50. Vou botar um perfil menor. Pra ele ficar assim. Tá ligado? Vamos lá. Se liga na... Se liga na... Se liga na panela que vai pra aquele bicho ali. Relaxa. Deixa eu compai. Beleza, rapaziada. Acabamos aqui. Tudo daquele jeito, daquele modelo. Vamos botar aqui a cepa dos grandão aqui. Que é a 285. Bacana. Aê. Já temos algo mais interessante. Eu acho que dava pra aumentar mais um tiquinho, ó. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Acho que dava pra mexer. Eu não ia colocar Dominator na frente. Mas eu pensei direitinho. E falei assim. Vai dar ruim. Porque ele precisa ter gripe na frente pra frear. Senão vai torcar o chafete. Isso. Aê. Bacané, irmão. Agora eu quero ir lá na loja. Personalizada. Mas não tem nada dele aqui, não? Ah, só tem aqui, ó. Ah, mano. Eu achei que... Eu achei que ele tinha mais alguma coisa. Eu vou comprar os retrovisores. Eu vou comprar os trem tudo aqui dele. Gostei dessa grade, não. Essa grade meio que tirou o... Tirou o que eu gostava nele. Isso. Vou deixar sem a grade. Tirar esse farol, velho. Colocou um farolzão novo. É, mano. Peraí. Aí, mano. Se liga. Eu serrava isso aqui. Serrava. Ficou legal. Ficou feio, não. Vou comprar um volante. Mano, eu acho que carro assim merece um volante de corrente. Sabe? Esses volantes, mas... Top. Cadê? Volantão de corrente. Tem um volante... Aqui, ó. Eu acho que esses carros merecem os volantão de corrente. Aqui, ó. Ó. Aí. Fala com o pai. Resolve. Vou colocar aqui os fluidos. O bom de colocar fluido aqui, ó. É só fazer assim. Tem que comparar um carro desse num estacionamento, num shopping. Você chega e não tem mais nem motor. Aqui no Brasil, né? Porque lá os caras são muito de boa com isso, né, velho? Aqui no Brasil, você chega e não tem nem motor mais não. Os caras levam até o motor, filho. O carro todo aberto. Mas é bonito. Eu acho muito bonito. Acho feio, não. Coloquei todos os fluidos necessários aqui. Vamos ligar, joia. Vamos ligar. Motor tem, viu, parceiro? Querendo falar não, mas motor tem. Vamos levar aqui na pista de teste pra gente alinhar e balancear o carro. Porque a gente coloca essas paradas tudo lá. O carro fica tortão pra esquerda, meu irmão. Tortão. Beleza. Alinhado com sucesso. Eu não gosto de configurar farol porque eu não uso farol aqui, tá, mano? Então, vamos lá. Vamos para a cabine de pintura. Muito importante. Cabine de pintura. Recebi uma cor agora. Deixa eu ver o que aqui nós... Nossa, pintura de fogo, meu irmão. Ó que doideira. Ele mais rústico. Enferrujado. Ah, esse aqui pra mim é o melhorzinho. Vou lançar esse aqui, ó. Azulzão. Ah, mano. Eu gostei do que eu fiz aqui. Sério. Se liga. Tá bonito, mano. Primeiro Hot Rod que eu já fabriquei na minha vida. Tá bonito. Vamos levar aqui no Dina. Bacana. Estamos no dinamômetro. Bota um clipe B. Aonde, velho? Fala pro pai. Eu já sei onde é que é. Fala que é aqui. Não. Não é aqui, não. Ah, é na tampa do distribuidor. Olha lá, ó. Eita, eu botei freio. Servo freio ali também, não. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho um clipe aqui. Compar um clipe aqui é rapidão, né, parceira? Isso. Bacana. Vamos comprar aqui um servo freio. Acho que eu tenho um aqui. Não tem não. Se eu tinha, vendi. Eu vendo tudo aqui nessa loja. Não sei por quê. Aí. Vamos dar uma calibrada. Bacana. Tá no jeito. 439 era o motor de fábrica. A gente futricou, colocou peças tunings. E ainda mexamos aí com a porcentagem das estrelas, né? Que são da mais potência ainda. Futricamos mais ainda o tuning, tá ligado? Então, acho que vai dar bom. Dá uma olhada. Mano, chegamos a quase, a quase mil cavalos. Chegamos a quase mil cavalos, 946. Mas tem 1.758 Nm de torque. Que maneiro, mano. Mano, coloquei ele pra ir pro Copa Arrancadão. Vamos ver como é que ele vai se sair. Fiz uma relação ali. E bora ver se ele dá conta. Eu já vou direto pro torneio. Se eu perder dinheiro, perdi. Tamo junto. Bora. Pra entrar é mil conto. Já vou gastar milão. Então, beleza. Vamos que vamos. Ó, um Runicor saiu ali. Eita, mano. Só os Runicor. Eu vou ter que instalar o Runicor, mano. Sério, o Runicor, ele anda aqui direto no Copa Arrancadão. Eu já vou direto pro torneio. Eu nem sei como é que o carro tá. O que é isso? É um batimóvel que tá ali do outro lado? É um batimóvel, velho. Como é que pode? Não vale, né? Batimóvel é sacanagem. Sacanagem, hein? Aí tá, vamos lá. Eu acho que eu ganhei, hein? Eu acho que eu ganhei. Nossa senhora, mano. Foi pouco. 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 Foi pro pouco. O carro tá meio zoado ainda. Beleza. Eu acho que esse carro tá meio zoado. Eu podia ter botado ali pra ir mais na frente. Vamos lá. Vamos dar início. E os Runicor tá indo embora. Ó, tem um Fiesta no Gincana. Tem um Gincana 3 ali também. Eita, vou com a McLaren. Vou contar uma Meca, velho. Sério, isso? Tá, beleza então, Meca. Vambora. Deixa passar, não. Passou. Eu deixei cortar, mano. Eu deixei cortar. A Meca tá boa. 670. Eu deixei cortar duas vezes ali. Mas tá suave. Perdemos, perdemos com... Mas nós temos um Fuscão. Nós temos um Fuscão. Recebi ainda um dinheiro. Tá valendo. É, rapaziada. Vamos ver quanto que essa joia tá custando. Vamos lá. 75 mil. Então eu tenho dois carros de 75 mil. É... Não, 75 não. É um 84. 84 e 942. Então eu tenho ele. E tenho mais um. Certo? Eu tenho que vender esses carros, mano. Eu tô ficando com muito carro aqui. Tem ele. Tem um Fusca. Tá ligado? Tem que vender esses carros aí, mano. Eu vou vender ele. Eu vou deixar... Vou vender ele. Eu vou deixar o Fusca aí. Eu vou vender tudo no final da temporada. Eu preciso chegar um milhão, mano. Eu preciso chegar um milhão. Tá ligado? E a gente precisa montar um carro de um milhão. A gente não tá chegando com um carro de um milhão aqui não, mano. Tá chegando não. Tá ligado? Precisamos de uns carros mais maneiros aí. Deixa aí nos comentários o que a gente vai fazer. E não perca o próximo episódio. Lembrando a vocês pra fazer aquele negócio. Pega o celular da mãe, do celular do pai, da namorada, do irmão, da irmã. Se inscreve no canal aí, mano. Vamos tentar chegar a 800 mil. Se esse vídeo pegar 10 mil, cada um colocar dois no celular, a gente chega a 800 mil, mano. Dá essa moral pra gente aí. Conta com a ajuda de vocês. Beleza? Valeu, rapaziada. Fui! Tchau, tchau.